Então, pessoal, estou fazendo a próxima missão aqui, que é a localização do manuscrito. Vamos entrar aqui. Andei com boa aqui, tive que sair da escola aqui, vim tudo aqui, que é perigoso, viu? Tentem não brigar com os leões marinhos aí, que eles são fortes. Vamos descendo aqui. Eu já sei o que tem que fazer nessa daqui, só que não, né? Vamos conversar com esse maluco aqui. O Império. Eu sei de um, mas eu não posso ir para isso. Não é o pobre Sep... Aqui. Bem, aqui, como naquela, na escala de cosmológica. Bem, é tudo... Um bloco levanta o outro. Septimus vai dar... Você vê esse trabalho de Dwemer. Septimus. Então, sorte, em... Em de... Have you heard of Black Rhee? Under Deep. Of Tand. But not all can... Two things I have. The round one for... The edged lexical. Find myself. Trust, Septimus. He knows you can know. É, tem que ir lá... Tem que pegar uma... Uma coisa para esse cara abrir a porta ali para mim. Como ele disse, né? Uma mão lava a outra. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou ter que ir na escola conversar com alguém. Se eu não me engano, é isso mesmo. Ah, não. É... Eu já posso ir direto na escavação. Putz, é... As coisas são muito longe aqui. Deixa eu ver se meu cavalo vai estar aqui. Não está, né? Vou ter que ir andando. Não acredito. Deixa eu ver uma forma mais fácil. Não tem. Não existe forma mais fácil em Skyrim, cara. Eu, de vez em quando, eu bugo a física do jogo aqui. Que é subir nessas montanhas aqui. Mas, sem o cavalo não dá, não. Vou ter que ir andando. Aqui eu acho que dá para bugar. Ou não. O problema é você ir em campo aberto, assim. Você vai encontrar dragão. Vai encontrar troll. Um urso. Pô lá. Um tigre ali, ó. A porra do tigre ali. Mas vamos matar ele. Beleza. A gente fala que vai matar ele, né? Achando que vai matar, né? Se fosse fácil. Porra do tigre ali. Morreu. Morreu. Vou colocar em saúde Cadê duas mãos? Uma mão, né, na verdade Aqui, ó Beleza Vou subir por aqui Pode ser Todos esses locais no mapa aí, ó Como tá aparecendo no mapa Eita, tem um bicho aqui, ó Espectro de gil Ele vai correr Olha minha vida Deve matar ele no grito Vou curar aqui Você vê, esse jogo não é fácil não, pô E olha que tá no normal, hein Imagina no lendário Lendário você vai ter que ficar o pano O pano, pra você começar a fazer Essas missões principais do jogo Porque eu tô fazendo só a missão principal Vai ter que ficar o pano, 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 pano Sem parar, cara Até você liberar umas armaduras boas Eu posso usar um grito aqui, ó Que eu posso limpar o tempo Tem um dragão ali em cima Não, não sei se eu vou nele não Tem uma caverna aqui Eu vou liberar ela Não, depois eu libero Eu tenho o meu grito aqui, pô Que eu posso impulso vendaval É um dragão É um dragão Ou não, expecte isso Beleza, matamos ele Vou liberar a caverna aqui Porque tem um dragão Logo ali em cima Aí qualquer coisa Já fica liberada A entrada Beleza Vou correr daqui Não, não, não dar uma vasculhada aqui atrás de itens né, vai que alguém deixou um item ou um baú por aí pra entrar lá né que é perigoso hein, cuidado vamos, provavelmente aqui deve ter inimigo hein sangue alguém aqui ó e aí inimigo inimigo e aí 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 O que que ele tem aqui que eu preciso dele? Nada? Os inimigos começam a ficar difíceis, né? A questão dele ser difícil é que ele tanca demais. O que ele tem aqui? 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 Tem bastante coisa aqui, isso que vale muito dos anões. Esse aqui já é mais chato. Uma coisa que empurra aqui ó, aí ó, que empurra. Obrigado por cair ali não, viu? Ó, esse aqui é o escudo dos bichos aí, velho. É o bom. Tranquilo, né? O inimigo mais forte vindo aqui Pessoal, nessa DLC minha tá bugada, eu não consigo pegar as coisas pra abrir o baú, ó Não pega Não sei se é o meu personagem, mas não dá Mas fora isso, não tem problema, não Era bom pegar, né? Porque dá ouro, dá uns equipamentos top Mas não vai precisar, não Beleza, fácil Bora, vamos passar daqui rápido Nossa, eu gasto a minha vida, velho Bichinho do cão, meu Bicho, assim pode ter certeza que tem alguma coisa, ó Tá cheio dos baús aqui que eu posso abrir Mas só que eu não tenho Não tenho, é As coisas de abrir e tá bugado também Aqui não abre Aí Cai aqui, né? Aqui 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 está o Falmi. Os Guerreiros Falmeiras aqui Vou usar minha habilidade do Dragão Me dá mais armadura e ataque Vamos descer direto Vamos evoluir aqui para mim não morrer Colocar mais ponta em saúde e um punho aqui Aí Minha armadura de Dragão morreria aqui Beleza, vambora Aqui não tem nada, só metal Beleza, vamos passar por aqui Beleza Muitos ingredientes aqui Então pessoal Vou continuar aqui a explorar Até o próximo vídeo e valeu Porra Tchau Tchau Tchau